E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos ter um bate-papo diferente. Vamos falar um pouquinho sobre carrinhos de pesca. Formas de você transportar a sua tralha e que trazem muita praticidade para o nosso dia a dia. Neto Moura já está aqui comigo e a gente vai bater um papinho sobre isso. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal. Não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E vem comigo, vamos embora! Então pessoal, antes de entrar no mérito da confecção do carrinho, queria apresentar aqui o Neto, Neto grande amigo já de longa data e que faz esses maravilhosos carrinhos de pesca. Calma, calma, calma que é por hobby, não é profissionalmente. Não, não, aqui é só para o uso pessoal e para os amigos. Mas Neto, a importância de ter um carrinho é enorme, né? Porque ajuda muito a transportar toda a tralha, mas inclusive você é um que até utiliza o carrinho para pescar mesmo, né? O carrinho no dia a dia, eu comecei usando o carrinho de pesca como todo mundo, né? Eu estou naquele carrinho tradicional, aquele carrinho mesa, adaptando ele para a pescaria. E com o tempo eu fui percebendo a necessidade de levar uma tralha de pesca para a pescaria. Caminhar longos trajetos na areia procurando o melhor ponto de pesca, ou às vezes em alguma competição para trocar de raio, alguma coisa. E conforme o tempo vai passando, menos peso a gente consegue carregar. É, vai doer na coluna. A ideia do carrinho é justamente para isso, para que a gente possa ter conforto na pescaria. Acho que é a melhor coisa em ter conforto na pescaria. Perfeito. Bom, antes de tudo, né, vamos mostrar o que a gente tem aqui. Esse aqui é o carrinho que a gente fez hoje. Olha aqui, ó, com quatro esperas aqui, seja para colocar a sua vara ou mesmo a sua secretária, a sua espera, com direito a haste retrátil. Aqui já com o formato certinho para a gente colocar a maleta de pesca. Bonitinho já o formato dela aqui, tudo certinho. com roda larga para não enterrar na areia. Um verdadeiro espetáculo, gente. Carrinho que aguenta segundo o fabricante até 70 quilos. O fabricante seu não, né, tá, gente? Segundo eu, 40 quilos. Lá garantia, sou aí, Diogo. Então, gente, né, Tom? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tudo que dá trabalho dá prazer, né? É gostoso hoje. O gostoso da pescaria é isso, é você ir lá pegar o peixe, participar e o dia a dia dessa pescaria também, o anterior, o que você faz antes. Então, construir o carrinho dá trabalho, mas se você quiser com carinho, obedecendo passo a passo, entendendo pra que serve cada coisa, todo mundo consegue fazer o seu em casa. Vamos fazer uma listinha rapidinho do material que você vai precisar. Você vai precisar de rodinhas. É rodinha de brinquedo mesmo, essa de carrinho de criança, né? Vai fazer o filho da vizinha chorar, provavelmente. Exatamente. Você vai precisar da estrutura do carrinho em si. Isso. Que pode ser comprado, inclusive, nos mercados livres da vida, né? Essa estrutura de carrinho que a gente usou aqui chama carrinho de mão portátil. Você encontra nesses e-commerce aí, né? Ou você pode utilizar até um carrinho mala, que você tenha velho em casa, daquela mala que você não utiliza mais, e utilizar. Isso aqui vai servir como alça retrátil e como a base principal do carrinho. Vai precisar, então, também de canos. Os canos podem ser esse cano aqui de eletroduto, né? Antichama, que a gente usou ele preto mais por causa da estética, realmente. Mas pode ser aquele cano de PVC de água comum lá, que vocês têm em casa aí. É fácil encontrar no material de construção. Vai precisar de barras de alumínio também, né? Exatamente. Essa barra aqui a gente chama de barra chata de alumínio. Essa barra chata você pode encontrar nessas lojas especializadas de alumínio ou nesse cara que faz aí janelas, quadrilha, banheiro, perto da tua casa. Tu vai lá, mede o tamanho que tu quer, em média 50, 60 centímetros, que você vai utilizar pra fazer em cima. Vai precisar das barras em L também, né? Das barras, que são utilizadas também em janelas de alumínio, que são essas aqui. E os perfis em L, que são esses aqui, pra poder fazer o travamento. A gente vai mostrar tudo isso pra vocês. E a barra redonda também, que é pra fazer o eixo. O eixo pode ser feito de alumínio. Nós fizemos esse eixo com a barra de alumínio. Só que você pode utilizar uma barra de aço inox, alguma coisa do tipo. No nosso caso aqui, optamos pelo alumínio, porque é mais leve do que o aço inox e tão resistente quanto. Tá, vai precisar também de rebites. A rebite, pra poder fixar todas as partes. O rebite, ele também é de alumínio, então não tem problema de corrosar. Perfeito. E vai precisar, logicamente, de furadeira, parafusadeira, a rebitadeira, que é fácil de conseguir, que é manual mesmo. Se a pessoa não tiver todos esses equipamentos em casa, nós podemos dar algumas dicas também, que não precisa necessariamente. Fica mais fácil? Fica. Mas se você não tiver a rebitadeira e a furadeira, você usa um parafuso alto-brocante. Usa o parafuso, isso. O alto-brocante, só com a chave, você vai apertando ele. Já faz o furo e já parafusa automaticamente. E não só isso, né? Por exemplo, coisa que você tem que cortar, às vezes, uma esquadrilhazinha, você pode cortar na máquina. Pode, mas você pode fazer na serrinha, na mão. Você pode tomar, na baratinha, de 4 reais, qualquer mercado aí de construção, você encontra. Então, vamos acompanhar rapidamente alguns highlights, algum resuminho do como fazer um carrinho de peça que nem esse. Bora lá, galera! Primeiro passo que a gente vai fazer. Vamos começar por onde? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as rodinhas do carrinho, porque nós não vamos utilizar essas rodinhas. E assim que a gente retirar essas rodinhas do carrinho, a gente já vai colocar o eixo. Nós vamos ter que aumentar um pouco o buraco aqui, né? Para poder passar o eixo, para que a gente já comece com a instalação das rodas. Eu gosto de primeiro fazer a instalação das rodas, porque no eixo é que eu vou fixar os meus canos. Eles vão ficar fixados no eixo, dentro do eixo, junto com o eixo. Então, a gente primeiro coloca o eixo, depois a gente vem colocando os canos e fixa aqui a parte de cima com o alumínio, que aí a gente já tem 50% do carrinho pronto. Ótimo! Vamos lá, então. Vamos partir, então, para primeiro retirar as rodinhas do carrinho, né? Importante lembrar, irmão, que nós não somos profissionais, nós somos pescadores, como todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então, as nossas ferramentas são improvisadas e a gente está fazendo isso para dar dicas para vocês, para que construam o próprio carrinho de vocês. Vamos lá, então, Hector. Rodinhas retiradas. Rodinhas retiradas, a gente não utiliza elas, obviamente, porque são pequenas, elas vão afundar na areia, elas têm muito rolamento também. Imagina isso aqui, em contato com água salgada, areia do mar, não vai funcionar. Dizem que cada rolamento é um filho, gente. Cada rolamento é um filho. Imagina que tem mais dois filhos para cuidar. As rodinhas que nós vamos utilizar, elas não têm rolamento, elas são de plástico. E a ideia é que elas girem no próprio eixo de alumínio. No próprio eixo de alumínio. Não precisa colocar rolamento, não precisa colocar nada. Perfeito. A gente vai utilizar o encaixe das antigas rodinhas para passar o eixo também? Nós vamos utilizar esse mesmo encaixe, nós vamos precisar apenas alargar esse furo para que o eixo de alumínio passe por aqui. E as rodinhas vão ficar na parte externa, tá? Tá, então. Conseguimos aumentar, então? Conseguimos aumentar uma parte. Repito, a gente não tem... Se você tiver uma ferramenta da mesma espessura, exatamente, do seu eixo, melhor. Uma espessura. Como a gente não tem, e aqui, repito, nós somos pescadores, estamos improvisando, nós vamos utilizar, como eu disse, uma broca normal para aumentar um pouco mais o furo e o eixo passar com mais facilidade. Perfeito. Vamos utilizar uma broca. E aumentamos um pouco mais o furo. Perfeito. O mesmo procedimento que nós fizemos aqui, nós precisamos fazer nas rodinhas, porque as rodinhas são feitas para um furo menor. Coloco ela aqui e com a furadeira, eu faço o furo. Viram que foi bem mais fácil de desbastar do que aqui? Eu terminei de fazer a limpeza. Nós vamos agora testar para ver se ela está entrando no eixo. Coloca. Vai até o final. Passou. Passou. Opa, passou do outro lado também. Saiu do outro lado também. Saiu a rodinha e ela já gira no eixo. Aí, ó. Perfeito. E lembra que nós falamos de deixar passar? Melhor sobrar do que faltar? Sim. Então, isso é o ideal. Rodinha. Perfeito. Passou de um lado. Falta o outro. Já está quase. Foi. Gente, olha que coisa linda que ficou. Agora, o que a gente tem que fazer? Lembrando que eu preciso fixar o suporte de varas no carrinho em cima e embaixo. Para facilitar o suporte aqui embaixo, você vai pegar e vai fazer o mesmo procedimento que você fez nesse plástico e nessa rodinha. Você vai fazer nesse plástico. Furar e desbastar até o suficiente para poder passar a rodinha. Passar a rodinha. Passou. Nós temos o primeiro e o segundo. Aí, ó. Já está preso no eixo. Obviamente, o pessoal não vai ficar aqui desse lado. Isso que eu ia dizer, pessoal. Ele não vai ficar lá de cada rodinha. Ele deve ficar aqui no meio. É isso? Ele só está testando. Ele vai ficar aqui no meio. E a gente só está testando para ver se o furo ficou legal. Ok. Primeiro furo está feito. Perfeito. Vamos para os próximos. Próximos três. E agora, vamos poupar o pessoal de casa. Vamos acelerar o vídeo. Então, aqui a gente está com quatro encaixes. Vamos colocar todos os quatro. Vamos colocar o quê? Dois para cada lado. Dois para cada lado. Primeira coisa é retirar as rodinhas, que agora a gente não vai trabalhar com elas, né? Sim. Nós já conseguimos colocá-las. Retirar o afastador. A outra rodinha. Vou afastar isso para cá. O outro afastador. Perfeito. E aí, nós vamos retirar o eixo, tá? Pega esse primeiro tubo que a gente vai colocar e coloca dentro do primeiro suporte. Abre um pouquinho aqui. Vai virar uma almoçadinha. Ele colocou. Mas ele vai. Passa por dentro, ó. Passou um. Passou pelo cano. Passou pelo rosto. Passou pelo encaixe. Aí, pessoal, ó. Vou esperar um pouquinho para vocês verem. Viu como é que ficou? Segundo cano. A gente já passa aqui. E aqui o segundo está quase... Foi. Foi. Olha lá. Primeiro e segundo. Lembra que eu falei que o ideal é que ele fique firme mesmo? Então ele vai passar com um pouco de dificuldade. Não vai passar facinho. Se precisar dar uma pancadinha aqui também não tem problema. É só pegar um martelinho e bater aqui. Passou. Aqui já é o suficiente. Espaçador. Rodinha. Deixa eu botar o piu lá. Olha aí. Passou. Passou um pouquinho? Passou. Olha que legal. Agora a gente precisa fixar as bases aqui em cima. Os canos. Eles estão soltos, ó. Eles estão móveis, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? Lembra daquela barrinha de 50 centímetros que eu falei para você? São uma barra chata de alumínio, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fixar essa barra aqui na frente do carrinho. Estão vendo, ó? Ou atrás. E aí nós vamos colocar os tubos fixados nessa barra chata. Para dar estabilidade. Centraliza ela nessa parte e agora nós vamos arrebitar. Olha que interessante. Já está curado. Muito fácil. O que você vai fazer agora? Eu vou centralizar os dois furos e vou colocar uma rebite aqui para travar. Olha para você ver que legal. Então, já fixado o primeiro, eu já centralizei, eu sei onde é o centro dessa peça. Nós vamos fixar mais dois arrebites de sustentação aqui agora. Um de cada lado. Agora, ó, gente. Olha para você vir aqui. Vamos abrir. Vamos abrir a barra da sustentação para ficar melhor o pessoal olhar. Olha para você ver. Temos uma barra ruim. Vamos virar aqui, ó. Vira para cá. Olha aqui, ó. Três. Pontos de fixação. Nossa Negra Prisa, dá para ver aí? Os três pontos de fixação certinho? Aqui, ó. E agora, ó. Isso daqui. Não mexe nem para cima nem para baixo. E está bem fixadinho. Agora sim. Agora vem a parte gostosa. Nós vamos pegar essa parte, trazer para cá e fixar aqui. Aqui, aqui. É. E aqui. 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 Com isso, nossas quatro estérias estão arrebitadas. Arrebitadas. Olha para você ver que legal, irmão. Quando você levantar, você já tem praticamente a estrutura do carrinho toda. Olha aí, hein? Olha para você ver a estrutura desse carrinho. A firmeza, a beleza dessa aqui. Essa bandeira. Olha que legal, gente. Está sem as rodinhas. Está sem as rodinhas. Olha aí. Olha isso. Está começando a tomar estrutura, hein? Olha que legal que ficou a parte da frente. O acabamento. Os arrebitos bem centralizados. Um acabamento bem bonito, olha. Bem bonito. Mesma coisa a parte de trás, olha. Olha que legal. Volto com a rodinha. Aí, olha. Mesmo espaço que está do lado de cá. Está do lado de cá. Essa, vamos ver se é uma rodinha fixa. Ela não vai ficar tirando e cortando. Nós vamos colocar isso aqui fazendo papel da arruela e uma rebite para travar. Irmã. Oi. Vamos lá. Levantou o carrinho. Aqui na sala de grafice. Muito obrigado. Vamos testar aqui em cima, olha. Olha, está rodando bonito. As rodinhas rodando bem. Eu gosto de testar elas assim na mão. Porque eu sei que elas não estão pesadas, né? Para rolar na areia. Está com um jogo legal dos lados. E girando bem também. A base do carrinho, se você quiser usar essa base que está aqui pronta, ela já está pronta para ser utilizada. Você cria alguma haste que trave daqui, aqui, está ok. Só que nós vamos colocar outra haste de alumínio aqui dos lados para travar o jogo dele, para fazer com que essa maleta não vá para frente e para trás e o carrinho não feche. Perfeito. Perceba que eu não tenho agora quatro partes. Com as medidas que nós colocamos lá na tua caixa. As medidas da tua caixa. Perfeito. Legal, né? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Estabilizar isso aqui. Então, é colocar a rebite nessas peças aqui. Música Ela já está estável, ó. Então, mais um ideal é que você coloque a rebite nos quatro cantos. Música Para fixar. Mesmo procedimento que a gente fez para fixar os outros, a gente faz. A gente vai colocar mais uma rebite aqui, mais uma aqui e mais uma aqui só por segurança. Boa! Então, vamos lá, irmão. Agora a gente precisa travar para que isso aqui não fique fechando na hora da pescaria, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aquele bracinho que eu falei. Eu tirei a parte de baixo dele. Qual que é a ideia que a gente tem aqui agora? A ideia é que a gente pegue... Mostra do lado de cá. Acho que é mais fácil. Fixe essa peça deste lado aqui. E aqui nós vamos colocar um parafuso para que ela trave aqui. Quando você estiver utilizando na praia, você aperta esse parafuso. Quando você não estiver na praia, você solta esse parafuso e essa peça fica solta. Música Qual que é o segredo disso aqui? É que agora o carrinho não fecha, ó. Ele não vai subir mais porque tem essa acha. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como é que eu tiro essa acha para carregar o carrinho no meu dia a dia? Lembra que nós colocamos um parafusinho aqui? Você solta esse parafuso, desatarraxa ele daqui, levanta e fecha o carrinho, tá? Música Mas agora a única coisa que eu fiquei meio assim é, com ele aberto, vamos lá. Ele está encostando no chão. Inclinado, encostando o carrinho no chão. A gente vai ainda levantar um pouquinho ele? Vamos fazer isso agora. Vamos colocar um suporte aqui para que ele não fique direto no chão quando você estiver utilizando. Música Música Tá aí o resultado final. Ó que maravilha. Rolando as rodinhas tudo bem direitinho. O eixo alinhado perfeitamente. Já com o pezinho aqui embaixo também para poder elevar a altura. A caixinha já do tamanho da bolsa de espera. Já vamos colocar em cima. Olha a acha aqui, ó. Puxa um. Puxa o outro também. Fica mais comprida para conseguir facilitar o transporte. Vamos fechar aqui. Agora foi. Agora sim. Suportes para vara. Prato, suportes. Podemos. Podemos colocar. Porque não, já vamos pegar aqui, ó. Nossas... Lembrando? Para as varas. Claro, né? Não é só para vara, né? Você pode colocar a sua espera, o seu cabrão, tudo aqui, ó. Sem problema nenhum, ó. Aí, ó. Cana. Outra cana aqui. Vamos botar aqui uma matriceira? Só para mostrar para o pessoal. Tirar aqui a partida. Dá para tirar para cima? Ah, aí, ó. Prontinho. Tá aí, ó. Coisa mais linda, gente. Que espetáculo, né? Fácil, né? E, claro, faltou botar aqui em cima a maleta. A gente fez sob medida, né? Vou até sair um pouquinho do quadro. Mas já estou voltando aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Nós fizemos isso aqui, irmão, sob medida, né? Isso. Você pode fazer maior de acordo com o seu material. Exatamente. Não precisa ser curtinho, pode ser maior. No meu caso, ó, para encaixar perfeitamente com a minha maleta. Ela não corre para frente, não corre para trás. Está segura, bonitinha. É só inclinar, levar. E levar para a pescadinha. Bom, pessoal, esse foi um pequeno resumo, não só da importância dos carrinhos de pesca, como de como fazer um carrinho de pesca que nem esses aqui. Temos agora uma presença ilustre aqui, você vai se apresentar para a gente? Qual o seu nome? Ana Luíza. Ana Luíza. A Ana Luíza, que é filha do Neto. Minha filha. Adora YouTube, né? Sim. Acompanha o Pesca Faça, inclusive. Olha que maravilha. Pesca já também? Eu também. Mas gosta? Já. Está aprendendo? Sim. Aprender direitinho. É isso aí, então. Neto, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Ana Luíza, prazerzão conhecer você. Obrigado pela companhia. Gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Não deixa aí de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E... Um grande abraço e ótimas pescarias. É isso aí, galera. Valeu. Um grande abraço, ótimas pescarias. Beijão pra vocês, gente. Tchau. 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 Tchau.